Você já parou para pensar em quantas mudanças acontecem em nossa vida? Mas e as mudanças dentro de nós mesmos? Já pensou nisso? É sobre essa transformação que eu quero falar hoje, a reforma íntima. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento e evolução pessoal. É olhar para dentro de nós mesmos e perceber quais são os comportamentos, pensamentos e sentimentos que precisam ser trabalhados e melhorados. Quando nos propomos a nos reformar intimamente, estamos investindo em nossa própria felicidade. É como se estivéssemos fazendo um upgrade em nossa mente e coração, buscando uma versão melhorada de nós mesmos. A reforma íntima nos ajuda a refletir sobre nossas atitudes e rever nossos padrões de comportamento. Ela nos impulsiona a ser mais compreensivos, empáticos, tolerantes e amorosos, não só com os outros, mas principalmente conosco. É preciso coragem para encarar essa jornada, mas vale a pena. A reforma íntima nos torna mais conscientes de nossas escolhas e nos permite crescer espiritualmente. Que tal começarmos agora mesmo essa reforma? Vamos nos desafiar a sermos pessoas melhores, mais equilibradas e felizes. Embarque nessa jornada de transformação pessoal, pois a maior felicidade está dentro de nós.